Já estão na internet os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem no último fim de semana. A nota do Enem pode ser usada para acessar vários programas do governo federal, como o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, o Fies, o Programa Ciências Sem Fronteiras e também o SisuTec. Os resultados finais da prova serão divulgados na primeira semana de janeiro. Todos os detalhes estão na internet.